novo aqui no canal. E vamos começar o assunto de hoje. Os cuidados gerais com a saúde são fundamentais, mas você sabe como fazer a manutenção da pele do rosto? Assim como o resto do corpo, o rosto precisa de cuidados especiais. Manter os cuidados com a pele facial vai além da estética, higienização, hidratação e outras etapas que cada pessoa precisa em diferentes momentos da vida. Podem mantê-la bonita e saudável por mais tempo. Não utilize os mesmos produtos do corpo na pele do rosto. O ideal é usar produtos específicos para o seu tipo de pele, seja ela seca, oleosa ou mista. Olá, tudo bem? Não perca a oportunidade de conhecer os incríveis benefícios da rosa mosqueta amazônica. Leia a descrição completa agora e transforme sua rotina de cuidados com a pele. Para que você aproveite todos os benefícios de uma pele bem cuidada e radiante, separei algumas dicas de cuidados para você incorporar no seu dia a dia. Como primeira dica, é importante sinalizar que o cuidado com a nossa pele se inicia de dentro para fora, através da quantidade correta de água que bebemos durante o dia, como também através dos alimentos que consumimos. Logo, beber pelo menos 2 litros de água ao dia irá ajudar a manter seu rosto hidratado e jovem. Então, uma dica é manter uma garrafa por perto, para assim criar o hábito de beber mais água. Mas, não apenas isso irá ser o suficiente para trazer os benefícios de dentro para fora. Uma boa alimentação irá ajudar na saúde da sua pele. Então, é importante inserir frutas, legumes e verduras durante as suas refeições ao longo do dia. Porém, sei que com a nossa rotina corrida, nem sempre é possível manter uma alimentação com todos os nutrientes necessários, sendo consumidos através da comida. E com o passar dos anos, nosso corpo diminui a produção de nutrientes e a absorção de vitaminas que são importantes não apenas para a nossa saúde, mas também para a nossa pele, como é o caso do colágeno e da vitamina C, que hoje, após muito conflitar da necessidade, passei a suplementar. Afinal, concorda que é incoerente passarmos produtos com vitamina C no rosto quando o nosso organismo não está ingerindo quantidade suficiente do mesmo? Hoje, meu suplemento de vitamina C é uma cápsula já junto com zinco. Vou deixar abaixo o link do site onde compro o meu. Benefícios da vitamina C para a saúde e pele que me fizeram decidir suplementar a mesma. A vitamina C ajuda na nossa imunidade, saúde da pele e a prevenir problemas oftalmológicos e derrame. A mesma ajuda no nosso humor e possui ação antioxidante, combatendo radicais livres produzidos nos quadros de estresses excessivos. A mesma ajuda na absorção do ferro, que é um mineral essencial para a nossa saúde. E já o zinco é imprescindível para a saúde do nosso corpo. O mesmo se faz presente em músculos, ossos e pele, onde suas ações são importantes para a melhora da fertilidade em homens e mulheres, mas também para o cuidado da pele, na prevenção de acnes e inflamações agudas ou crônicas na pele, que geram sintomas como coceira, inchaço e vermelhidão, por combater radicais livres e ajudar na cicatrização de feridas. Um ponto importante ao consumir a vitamina C é consumir bem antes ou depois do café da manhã, já que as fibras atrapalham a absorção da maioria das vitaminas. Já sobre o colágeno, que eu também suplemento, suplemento, comecei suplementando através do suplemento de colágeno em pó. Porém, não estava vendo muito resultado. Logo, eu mudei para o Encapsula, que conta não apenas com colágeno, como outros ingredientes que agregam na nossa saúde e na nossa beleza. A partir dos 25 anos, o corpo diminui a produção do colágeno, o que contribui para o aparecimento de flacidez, rugas e linhas finas, visto mesmo ser responsável por manter a estrutura e firmeza e elasticidade da pele. E não apenas para a pele em si, mas contribui também com o nosso cabelo, unha, músculos, ligamentos, tendões e articulações. Muitas que contribuem para a perda do colágeno. Dietas restritivas. Com isso, você pode notar o cabelo ficando mais fino, flacidez, perda de elasticidade na pele, surgimento de ruga e linha de expressão, unhas mais fracas e surgimento de estrias. Considerando que ainda tenho muitos hábitos a melhorar, preferi prevenir inserindo o consumo do mesmo, onde a cápsula que optei contém também ácido hialurônico, que ajuda no preenchimento e revitalização da pele, promovendo o efeito lifting firmador. Colágeno verissol, com bioativas que são capazes de promover o aumento significativo na produção do colágeno, trazendo mais firmeza, elasticidade, hidratação e efeito de pele luminosa. O retinol, que ajuda na redução das marcas de expressão e biotina, que é um bioestimulador de colágeno e queratina, proporcionando uma pele mais forte, tonificada e hidratada. Ambos os suplementos eu tenho feito uso já faz mais de 30 dias. Creio que ele já deve estar em torno de uns 45 dias. E tenho gostado do resultado, não só da pele, mas nas unhas ficando mais fortes e de exposição que creio que pela vitamina C. Um outro fator relacionado aos nossos hábitos que ajuda na nossa pele é uma boa noite de sono. Famoso sono da beleza, onde com a reposição de vitamina C com zinco também poderá surgir o efeito nessa área, caso você não tenha nenhuma outra questão relacionada ao mesmo. Uma noite mal dormida é a que mais se dá para notar o efeito negativo na nossa aparência, através das olheiras e a longo prazo nas marcas de envelhecimento do rosto. Caso bem comum quando a mulher se torna mãe e tem a privação de sono nos primeiros meses. Nota-se tanto a olheira quanto o aspecto mais envelhecido na aparência. Por isso, ouça seu organismo e mantenha uma rotina regrada de sono. Conheça os limites do seu corpo e durma com qualidade. Um ótimo aliado para quem tem problemas de sono é a melatonina. Por que optamos por utilizar a melatonina sublingual? A melatonina combate a insônia, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade e regula o ciclo cicardiano. Regulariza o humor, combate o envelhecimento precoce, entre outros benefícios. Essas foram as dicas dos primeiros cuidados com a nossa pele, que vão além do cuidado externo, que são os mais comuns de ouvirmos falar. E depois de uma certa idade, infelizmente, já não são mais o suficiente. Breve, parte 2, com os produtinhos de pele que amamos. E aí sim, focando no cuidado externo com a nossa pele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrita. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!